Oi gente, tudo bem por aí? Por aí que tá tudo bem, né, mãe? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, estamos aqui pra falar um pouquinho sobre o diagnóstico da mamis, que eu havia comentado com vocês no último vídeo, que nós fomos no neurologista pra abrir o exame que ela fez, e pra gente ter aí um diagnóstico aqui da mãozinha. E acontece que nós fomos na sexta-feira, e aí a gente chegou de lá assim meio borocochou, né? Foi. A gente chegou de lá meio borocochou, e aí eu até ia registrar pra vocês aqui as coisas da obra, acabei não registrando. E aí no final de semana nós tivemos visita, e aí eu tirei folga, sabe? Pra aproveitar a família, né, mãe? É, pra gente ficar... Por aqui. E hoje que eu tô voltando mesmo, né, ontem também acabei não gravando, e aí hoje que eu tô voltando pra gente conversar um pouquinho sobre o diagnóstico da mãe. Pra quem, né, tá chegando agora, a mãe, ela tá com um problema aqui nessa mão, tanto que ela parou, né, de trabalhar no salão, ela fechou o salão. E eu acho que dá pra ver. Vê, nó, aqui tem até um buraquinho, porque foi perdendo a massa, né, mãe? É. Ó, aqui o dedo, ele fica assim mesmo, né? Esse dedo aqui, ele já tá a zero, né? É, ele já não tem... O nervo não funciona mais esse aqui, eu não mexo ele. Não mexe. Esse aqui também já tá quase perdendo, né, mãe? Sim. E esses três, que é o que ela usa pra quando tem que segurar alguma coisa, ela usa esses três aqui. Com um pouco de força. E o braço também, o antebraço, tá vendo que tá perdendo a massa, né? Já tá mais fininho. Aqui a pele, a gente já percebe, ó, um excesso de pele, né? Exatamente por isso, porque não tem a massa muscular. É. E aí, nós estamos, né, a gente começou a ir atrás disso, quando a mãe começou, né, sentir isso no braço, nós fomos em... É, tal a entrada lá no... Com a parte de neurologia, porque a gente já foi atrás antes, tudo. E aí, a mãe chegou no departamento de neurologia em junho de 2021, né? Especificamente nesse departamento que ia ajudar mesmo ela. E aí, ela foi encaminhada pro neurocirurgião. E aí, o neurocirurgião pediu alguns exames e falou pra ela, não, não é nada da minha parte cirúrgica, né, mãe? Na raça cervical. Isso, na raça cervical. Aí, encaminhou pra um outro especialista da parte de neurologia também. Que é o que nós fomos, inclusive, na sexta-feira. Então, ele olhou os exames, né, da mamis, ficou lá olhando, né, mãe? Ai, misericórdia, os meus não passam, né? Ficou olhando, olhando, olhando os exames. Demorou, né? Demorou bastante. E aí, eu vou resumir, porque não adianta falar muito, porque eu não entendo muito, né? Uma próxima vez que a gente for lá, eu tento até filtrar um pouco mais pra passar pra vocês. Mas, não adianta eu ficar fazendo firula aqui, porque, né, enchendo linguiça. Enfim, o que ele explicou pra mãe? Ele sentou muito atencioso, né, mãe? Colocou a cadeira do ladinho da mãe. E aí, explicou pra mamis que nós temos um... Ele falou como se fosse uma linha aqui, né, que é onde vai emitindo, assim, os neurônios, né? Os neurônios motores. E aí, ele explicou pra mãe, primeiro, ele explicou pra mãe que tem uma doença, que é uma doença mais séria, né? Que ela vai matando esses neurônios todos e que vai atrofiando, né? Vai atrofiando aí os membros, né, da pessoa e tudo mais. Mas que, graças a Deus, não é esse o caso da mãe. Então, achei muito legal ele primeiro explicar, né, É os sintomas dessa doença mais grave, né, mãe? Sim. Porque já dá um conforto, sabe? Quando ele fala, ó, mas não é o seu caso, não é nada maligno. É, que essa doença que ele falou, ela chama, a sigla dela é ela. Então, depois vocês quiserem pesquisar aí. Mas, graças a Deus, não é esse o caso da mãe, tá? E aí, ele explicou o caso da mãe. Ele falou, olha, aqui, o que que acontece? A senhora também tá perdendo os neurônios, né? Então, é uma doença do neurônio motor. Também. A mãe também tá perdendo os neurônios de movimento, né? Sim. Então, ó, a mãozinha dela já tá assim, É, já tá com pouquíssimo movimento. Se bem dizer de uma mão normal, Já tá com pouquíssimo movimento. Só que aí, quando ele foi fazendo uns testes com a mamis, Ele falou pra ela, ele falou, olha, só que a senhora ainda tem força no antebraço, né? Ele pedia pra mãe forçar o braço dele, E aí, espufava na mãe alguns nervos, assim. Ficava alto, né? E aí, ele falou pra mãe, ele falou, olha, então a senhora tá perdendo os neurônios finos. Só que tá preservando ainda essa parte mais grossa. E aí, ele falou, ele falou, olha, pelo, né? Perguntou se a mãe não tinha dor mesmo. Graças a Deus, a mãe não tem dor. Não tem dor nenhuma. Perguntou como que tava o restante do corpo. Perguntou, graças a Deus, né? Tá preservada, a mãe tá com movimento no restante do corpo. E aí, ele falou pra mãe, ele falou, olha, existe uma doença, Que é uma doença rara, né? Que eu estou achando que é o que a senhora tem. Então, assim, ele já deu um percentual, assim, de certeza. Só que a gente não tem, não dá ainda pra falar que é um diagnóstico 100% redondo, entendeu? Mas ele já deixou, né, mãe, bem assim, é a opção que ele deu, né? Ele não deu uma outra opção pra mãe ter. Só que ainda, né, acho que vai precisar de mais algum complemento, alguma coisa. E aí, ele explicou pra mamis, né, dessa doença, que é uma doença rara. Que, inclusive, é uma doença pra, que geralmente é acometida por descendentes de japonês, né? Por jovens. Então, assim, é uma doença que é acometida em pessoas no início da fase adulta. E não, né, por exemplo, a idade da mãe. A mãe vai fazer 64 anos agora, dia 29 de janeiro. É, dia 30 de janeiro. E 64 com carinha de 40. Carinha de 64. Boa. E aí, gente, o que que acontece, né? Ele falou, o caso da senhora é um caso atípico, né? Então, assim, é uma doença rara. E o caso da senhora é um caso atípico. Por quê? Não é uma doença que acomete idosos. E também tem aí toda essa parte, assim, da, vamos colocar, da descendência. Asiático, né? É, a mãe não tem nada de asiático. Enfim. Essa doença chama Irayama. Vou deixar aqui pra vocês, porque se de repente isso é alguma coisa, eu deixo escrito aqui. Irayama, né? Então, é uma doença do neurônio motor. Que ela acomete, sim, os neurônios é responsáveis pela coordenação. Ele não deu esperança pra mãe de recuperação, né? Desse... do que a mãe já perdeu. Então, assim, o que a mãe já perdeu, ele não deu esperança de volta, né? De um retorno. É uma doença crônica, tá? Não é... não tem cura, tá? É uma doença crônica. Ele também falou que pode ser que haja uma piora nesses três dedos que a mãe ainda, né? Tem a força e o movimento, mas o dedo... Olha, eles já estão dobrando, assim, também, né? Inclusive, ele passou pra ela usar uma... Extensora. É uma luva extensora. Tipo de uma luva extensora. É um extensor. Pra... Pros dedos não ficarem assim, sabe? Pra manter mais os dedos retos, né? É pra ela tirar. Isso só quando ela for, ah, lavar uma louça, tomar um banho, sabe? Mas é pra ela usar de forma contínua. Enfim, né? Eu perguntei pra ele se a gente tivesse conseguido esse tratamento antes, porque a mãe começou com esses sintomas logo depois que o pai faleceu, né? Eu acho que uns dois, três meses depois. Em março? É. É, foi em julho de 2020, eu já comecei a sentir uma... Era assim, tipo de um tremor na minha mão, uma fraqueza. Eu até pensei que fosse aquele Parkinson. Aí eu conversei com a doutora, ela falou, não, de jeito nenhum. O Parkinson começa a tremer os lábios, né? Começa diferente. Mas logo em seguida ela já passou os exames pra me fazer, que era o eletro... Biografia? Isso. Coisa isso. E que fez da cervical, né? E até não... O médico falou que eu tenho, sim, problema na cervical, mas não que acometa esse problema aqui. E esse médico pediu a eletromiografia de corpo inteiro. Isso. É onde ele viu que, graças a Deus, os outros membros estão preservados. Estão preservados, graças a Deus. E aí eu perguntei pra ele, doutor, se a gente tivesse conseguido o tratamento antes, se a gente tivesse conseguido esses exames antes, né? Porque eu até fui julgada aqui. É assim, né? Às vezes as pessoas do outro lado julgam, sem saber o que acontece lá de cá. E aí até me julgaram. Ah, mas você poderia ter pago esses exames particulares e tudo mais. E assim, né? Tudo bem, a gente poderia ter apertado e ter feito os exames no particular, mas e o restante do tratamento? Quem tem hoje, né? Pra ficar... Quem não tem plano de saúde, pra ficar pagando um médico particular, é difícil, gente. Uma consulta com um especialista desse, é 600 reais cada. Esses exames são caríssimos. Estão caros. E aí, enfim, resumindo, que já estamos em 11 minutos e meio, eu perguntei pra ele, se tivesse corrido antes atrás disso, se teria evitado. Ele falou que não. Que independente do tempo, né? Que quando a doença, essa doença, ela chega, ela vai fazer o que ela tiver que fazer. Tá? Então, assim, independente de lá, em 2020, quando a mãe começou, se tivesse, né, pesquisado mais, se tivesse chegado a essa conclusão, caso realmente seja, né, essa doença. Que não tem o que... Não teria o que fazer. Não teria como evitar. Assim como não tem como evitar, né, o que vai ser daqui pra frente desse membro. Por isso que ele... É. Ele falou pra mãe, ele não deu esperança da mãe, né, de recuperar, assim, esse membro. Ele já falou pra mãe que pode ser, sim, que aconteça uma piora. Aqui. Mas, eu também perguntei pra ele se é uma doença que pode causar dor. Porque, graças a Deus, né, mãe? Hoje a mãe não tem dor. É. É claro, gente, que é muito difícil, é dificultoso, né, mãe? Ter que, basicamente, parar de trabalhar. Hoje ela atende alguns clientes, né, os clientes antigos, e que espera, e ela vai na casa, né, mãe? E que fica, demora, né, pra cortar, ela faz dentro do limite dela. Aqui, né, ela tem as limitações hoje, e... Só que é maravilhoso que ela não tenha dor. E aí eu perguntei se pode acontecer de mais pra frente, né, ela ter essa dor. E ele falou que não. Que essa doença, ela não vai trazer dor, né, graças a Deus. E ele, esse membro aqui tá preservado, né, o direito, graças a Deus, tá preservado, né? E, é, ele encaminhou a mãe pra Unicamp. Então, hoje, nós estivemos na Unicamp. Eu vou tentar, gente, postar esse vídeo hoje ainda pra vocês, tá? Se eu conseguisse a internet colaborar, porque já são umas cinco e pouco da tarde. Mas eu vou tentar postar esse vídeo hoje ainda pra vocês. Basicamente, assim, em tempo real. É, hoje nós estivemos na Unicamp, saímos muito cedo pra gente tentar a vaga. Mas, voltando pro que o médico falou, ele falou do Univete, a senhora consegue ir pra Unicamp? Mas, eu preciso que a senhora esteja o cliente que a senhora não vai pra Unicamp com esperança de cura, tá? A senhora não vai pra Unicamp pra buscar, assim, eu vou na Unicamp, eu vou fazer um tratamento e eu vou ficar curado e eu vou recuperar o movimento. Não. A senhora vai pra Unicamp. Lá é bom, gente, que ela vai conseguir, depois que ela entrar, ela vai conseguir fazer os exames com mais agilidade, vai conseguir fazer tudo que for necessário, vai estar, é, sem custo, vai estar acompanhado por outros médicos também, outros profissionais, né? e eu acho que chegou o restante da entrega. Chegou, vou pausar aqui, já volto. Pronto, na verdade, a obra aqui em casa tá parada há dois dias, ontem e hoje, porque ontem o pedreiro veio fazer a lista de material e eu comprei o material, mas não entregaram hoje, ontem foram entregar hoje um tanto, agora há pouco, e aí veio coisa errada e agora veio trazer o restante, então, só amanhã que a obra vai ter andamento, mas bora voltar pra parte da Unicamp. Então, o que ele explicou pra Manos, né? Ela indo pra Unicamp também é como se ela fosse um instrumento de estudo, né? Pra que eles possam estudar mesmo, analisar o que que tá acontecendo, como que acometeu uma pessoa sem a descendência característica, sem a idade, característica, uma pessoa idosa, né? Pra que futuramente, de repente, tenham recursos, né? Para uma cura, né? Pra ajudar pessoas que possam ter essa doença no futuro. Porque é rara, né? No caso da mãe, além de ser rara, é atípico o caso dela. e aí, nós fomos hoje pra Unicamp. Ele deu uma carta, explicou certinho, fez algumas imagens com o meu celular lá no computador dele, que é pra eu mostrar pro médico que atender a mãe lá na Unicamp. Esse médico que tá atendendo a mãe, aqui em Dayatuba, ele também é da Unicamp, inclusive, ele faz doutorado lá, e aí na carta ele se coloca à disposição pra também atender a mãe lá junto com a equipe médica que estará, né? No dia. E sabe que eu ia falar alguma coisa que me fugiu assim da mente? Acontece também? Você viu só? Com mais novos também. Me fugiu também. Isso foi ser mesmo. Me fugiu da mente que eu ia falar. Mas, enfim. Hoje nós fomos lá, conforme for faltando, gente, informação, depois a gente vai se falando, né? Nos próximos vídeos, a gente vai atualizando nos próximos vídeos. Com relação à medicação, né? A mãe, às vezes, ela tem alguns espasmos na mão, né? A mão dela fica meio no braço. No braço. E aí ele perguntou se incomoda muito a mãe. A mãe falou que já tá acostumada. Às vezes ela tem cãibra que o braço dela faz assim, né? Vira. E aí ela vai, desvira. E ele perguntou se incomodava muito por quê? Existe uma medicação, porém ela é contínua e tem alguns efeitos colaterais. Então, ele só passa quando o paciente se sente muito incomodado. e aí a mãe falou que a mãe falou que não há necessidade, então ela não vai tomar nada de medicação. Hoje fomos pra Unicamp e cedo, uma fila quilométrica, vou deixar passando pra vocês aí, mais ou menos, porque a hora que eu filmei, já tinha aberto o hospital, mesma parte pra entrar, pra ir dividindo por setor, então já tava menor. Mas assim, é muita, muita gente atrás de vaga e essa era uma das filas, porque lá são vários acessos, né? Tem muitas filas. E aí, a gente conseguiu, saímos de lá já, era mais de 11 horas da manhã, abriu às sete, nós saímos de lá já era mais de 11, mas graças a Deus conseguiu o agendamento pra nove de maio. Então, com a carta que o médico deu, o pessoal da recepção levou pro professor da parte de Neurologia, e aí ele avaliou e já agendou pra mãe, graças a Deus, em maio, ela vai voltar pra Unicamp. E com o doutor Fabrício, ela vai passar, ele marcou retorno pra daqui a três meses, pra ela passar. Então, o tratamento, era isso que eu ia falar, o tratamento da mãe vai continuar sendo em Indaiatuba, o tratamento principal, né, vai continuar sendo em Indaiatuba, que na verdade, esse tratamento, por enquanto, se for essa doença, nada mais é do que o acompanhamento dela, né, e na Unicamp, ela vai realizar alguns exames, inicialmente, vai ter essa questão da pesquisa, que a gente também vai vendo depois até onde vai, e como, tipo de um espulho, como que vai ser, né, então, é, a Mames, realmente, ela não vai, infelizmente, recuperar o movimento dessa mão aqui, né, mas, foi que eu falei, graças a Deus, a gente tava conversando, né, e a gente procura ser sempre grata, é o que eu sempre falo pra vocês, às vezes, de cada situação, depois a gente tira ali alguma coisa e fala, não, realmente, então, o que a gente tava falando, graças a Deus, que é benigna, e que não tenha dor, é uma doença benigna, porque eu acho que é muito triste, exatamente, ficar com dores que, tem dores, assim, tem problema na mão, que faz uma cirurgia, pronto, né, acaba, se tiver dor, acaba, e no meu caso, como não tem solução, digamos assim, eu iria ficar com essas dores, só tomando remédio, paliativo, né, ia ficar. Então, graças a Deus, não tem dor, não tem carga de medicação, sabe, tem limitação, tem limitação, que inclusive, daqui a três meses, ele vai avaliar, vai analisar, se já vai ser o caso da mãe no Detran, pra verificar a questão de carro especial, né, porque, foi o que ele falou, a gente precisa dar as duas mãos pra dirigir, a mãe tem força nesses dedos aqui, ainda, graças a Deus, mas, ele vai avaliando, né mãe? Ele vai avaliando, e pode sim, ter essa necessidade aí, da mãe, trocar de carro, né, precisar de um carro especial, enfim, limitações, foi como nós conversamos, né mãe? Limitações, vão ter, né, é chato, é muito chato, né, mas, graças a Deus, não tem dor, graças a Deus, é benigno, e foi como eu falei pra mãe, que Deus não me colocou aqui, à toa, né, então, quando tudo aconteceu, e eu fiquei emocionada, quando tudo aconteceu lá com o pai, né, e que eu vim pra cá, então, às vezes, Deus já sabia o que ia acontecer pra frente, né, então, eu tô aqui, né, pra ser o apoio, pra ser a outra maluzia dela, né, então, eu tô aqui pra isso, e é isso, gente, vai dar tudo certo, né mãe? Vai. Eu fico emocionada, porque assim, a minha mãe sempre foi muito ativa, e foi como ela falou, né, pro médico, ela falou, como vai mudando, né, doutor, como muda, eu perdi meu trabalho, agora pode ser que tenha que, né, essa questão de dirigir, e tudo mais, né, as limitações, ficar com esse extensor, porque esse extensor vai dar algumas limitações, sim, pra ela, porque daí ela vai ter que trabalhar mais com a outra mão, mas foi como ele falou, pra ela, Donivete, é vida normal, né, dentro das limitações da senhora, é vida normal, e eu sei que Deus não me plantou aqui à toa, né, eu sempre falo, que Deus nos planta onde a gente pode florescer, né, e é isso, mas é isso, né, mami, a gente vai, conto com vocês, maravilhosos, conto com a oração, muitas orações, sim, pra não, pra que fique só nesse membro, sabe, pra que não, não acometa outro membro da mãe, né, a gente conta com vocês, tá, e é isso, eu ia fazer um vídeo curtinho, falei pra mãe, oito, dez minutos, só que, eu falo demais, sou assim na minha vida, né, mãe, falo muito, às vezes eu recebo algum comentáriozinho negativo aí, que, nossa, você fala demais, mas, gente, quem não gostar, infelizmente, não tá no lugar certo, nem sei, porque, porque eu sou desse jeito, aqui, e não teria como eu ser diferente, aqui no canal, né, eu sou assim na minha vida, nós somos assim, é, e é isso, gente, é isso que a gente queria falar pra vocês, meio que resumir, conforme for os próximos passos, a gente vai tá aqui, como sempre, compartilhando, né, e, é isso, contamos com as orações, pra que não acometa mais nenhum membro, e vai dar tudo certo, e é isso, né, mãe, Deus é bom demais, Ele não desampara ninguém, isso, ninguém, ninguém, viu, gente, Então, a gente agradece vocês, que ficaram esses minutinhos aqui, com a gente, a gente agradece vocês, pelo carinho que tem conosco, com a nossa família, tá, é, eu vou finalizando esse vídeo, porque já ficou muito longo, e nós vamos nos falando, nos próximos vlogs, mas, um beijo, um beijo, um beijo no coração de vocês, tá, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, beijo, se Deus quiser, se Deus quiser, e Ele quer, um beijo, um beijo, Obrigado.